Eu tenho niggas no rap Eu tenho niggas no canto Quem é o melhor eu só fico pausado no meu canto Sempre quis ser um real liga por isso não sou claro Tentar fugir do teu destino vai custar-te caro But, you know get the time for the hate and the bad energy Call my mind on my money Make you dance like popoli Steady green like broccoli Steady on my grind, oh yeah What they won't tell me could deny my fantasy They won't check if my top ain't no wrong But if they rush, if they rush forever They won't leave me much Now I'm gonna make my top They die rush They cry more than we touch Yeah They die rush They die rush forever They won't leave me much No behind everybody They cross There's no door than we touch Desde pequeno eu sempre soube que sou diferente O que eles não conseguem eu faço usando uma venda O que é fácil pra eles um gajo nem se credenta Rap é ritmo e poesia, rap é usar a mente Sem tempo pra fantasias, rapper consciente Mas em vez disso meu mano eu só vejo demente Donde é que tu és, de onde tu vens mano Pareces os rappers, mostra pra nós alguns versos mano Também das tênis onde marca são o que mano Look at the time for the hate and the bad energy Call my mind on my money Make you dance like popoli Steady green like broccoli Steady on my grind, oh yeah What they won't tell me could deny my fantasy Don't they check if my top ain't no wrong But if they rush, if they rush forever Well they be much, never wanna make my top They die rush, they come on in with us Yeah They die rush, they die rush Well they be much No be hype, everybody they cross There's no door, leave me touch Cause they die rush, they die rush Well they be much, never gonna make my top They die rush, they come on in with us Money we touch They die rush, they die rush Tchau, tchau Tchau